Salve, salve, Biruleibs! Começando um vídeo novo aí. Como vocês estão, beleza? Mano, quero agradecer a todo mundo que já faz parte do canal. A galera nova aí também, seja bem-vindo. Tamo tudo junto aí no Biruleibs. Vou começar o vídeo hoje, mano, sabadão. Nada de skate hoje, sabadão, final de semana é mais corrido pra mim. Mas é isso aí, mano. Salve, salve, Biruleibs! Vou fazer um corre aqui, mano, que o parceiro meu aí, o Henrique Rocha, ele apareceu até num vídeo aí de skate. Mano, maluco, uma reta. Ele queria esse boné aqui, ele mandou mensagem pra mim e falou que, mano, curte pra caramba esse boné. E como eu não sou muito ligado, assim, mano, eu curto, tá ligado? Mas aí eu vou bater o rolo pra ir com ele. Ele vai me deixar dois cap. Aí eu vou descer aqui pra ele. Vou trobar ele ali. E depois eu vou fazer um corre com a Carol. Aí eu já explico pra vocês. Aí, ó o monstro chegando aí, ó. Pra quem não conhece, esse aqui é o rei do hard flip da ZL. Da hora. Da hora, nego. Firmeza. Aí, vamos gravar segunda-feira. Pravar esse malucão andando aqui, mano, rei de almas. Da hora. Bate logo um rolo com dois capsinho aqui, ó. Da hora, mano. Um da Blaze pesadinho. Esse aqui que eu não manjo. Mas é da hora também. Mas pra fortalecer ele, mano, ele disse que curtia o cap. Já tava com mó vontade de ter um daquele lá. Aí eu bati o rolo, né, mano. Curti pra caramba esse da Blaze aqui. E agora eu vou... Só vou arrumar minhas coisas aí. E eu e a Carol tem um trampo de fotografar ali uma festa, um aniversário. Então, vamos trabalhar. Aí chegamos aqui no apartamento, porque é chique, hein, mano. Vamos trampar e vamos fazer umas fotos. E... E é isso, mano. Aí depois a gente vai pra casa da amiga da Carol, né, Dani. Fazer umas pizzas lá. E aí acabou o sabadão da hora. Vamos trabalhar, ó. Se é louco, hein. Acabou a festinha aqui. Trampo concluído, várias fotos, vários vídeos. E vamos aí. Eu e a Carol tá tentando fazer um esquema de toda vez que a gente for fazer uma foto, fazer tipo um videoclipezinho pra entregar pra pessoa também. Agora vamos pra casa da amiga da Carol. E é isso, mano. Comi pra caramba churrasco, hein. Mano, cheguei em casa. Uma e meia da manhã, os moleque me ligam aí e falam, ó, vamos pra Paulista comer um açaí. Aí você não... Mano, não tem como recusar, né, mano. Aí nós colou aqui. Não dá pra ver nada. Tá escuro, tá escuro, ó. Vamos na Paulista aqui comer um churros, um açaí de neve. Trocar a ideia. Meu, fazer uma resenha, né. O Denis de boné. Ó o conteúdo. Acende a luz dele. Acende a luz dele. Acende a luz dele. Cadê? Acende a luz dele. Acende a luz dele. Acende a luz dele. É aqui do lado. É aqui, ó. Veste a antena aqui, ó. Como o Denis usa a morena? Ó, moleque malandro, ó. Mostra a Denis, ó. Aê, Bernal. Ó lá, ó lá, ó lá, moleque. Oi. Boa na mão ou mué, caralho? Boa na mão ou mué? Eu gostei de ser corajoso com você. Boa na mão ou mué? Não, vai pegar um chão de caralho. Não interessa o que ele é, maluco. Não interessa quem você é, quem eu sou, quem ele é. Vai, vai. Vai embora. Maluco. Maluco. Maluco tomou uma paulada na costela ali que o bagulho fez mó barulho, tio. Mó treta. Mó treta, mano. São Paulo, né, mano? Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo pros churros? Churros. Bom dia, galera. Bora lavar o rosto. Tomar um café aqui rapidão Dormir gostoso essa noitinha, mano Dormir, ó, cheirinho Agora sim, tomar um cafezinho, né, com os pais? Não E hoje eu vou ver se eu gravo Eu achei que tava mal, o tempo ruim Chuva, mas o tempo parece que tá bom O Henrique me mandou mensagem aí Falei que ele ia gravar com a gente Vai gravar com a gente aí sim Talvez nós vamos colar aqui na Ana Maria, vocês já conhecem Na Ana Maria Tem uns obstáculos novos lá Agora é só tomar um café rapidão Se trocar e mentir, hein, pra gravar um skateboard, entendeu? Gravar o que, mãe? Gravar o que, mãe? Para Gravar o que? Skate Galera, sinto lhe dizer que não vai ter mais vídeo Porque meu irmão mudou a senha do computador Porque esses dias eu trolei ele Tirei uma foto 3x4 dele e coloquei no Facebook dele Aí ele ficou bravo Mudou a senha do computador Falou Você não vai mais relar nesse computador Porque deixa você usar E você avisou Mas aí eu vou ter que pegar a senha do PC E editar Porque agora ele virou essas frescuras aí Tá tirando, né? Agora a missão é pegar a senha Bom, esse moleque falou que ia depois do almoço Já tomei café Agora eu vou comer algum negocinho Pra não passar fome no rolê E é isso, mano Tá um tempo meio embaçado aí Mas como é coberto Depois que a gente escolheu lá o lugar Coberto Vamos aí, tá, mano Vai colar bastante gente Esse pai, mano Vai ser style E o skateboard é isso, né, mano Vamos chegar de enrolação E vamos pedir aquele Uber Free, né, moleque? Eu tô cheio de cupom graça Lá vou mandar de Uber de graça Cheguei no pico, moleque Tá lotado os moleques Lotado não, tem os moleques aqui Vamos ver Só trampando, Sandrão Tá ligado, velho Vamos tirar a água do pico Catboard Tá ligado? Da hora Salve, Cauê Aí, mano Olha como que tá o pico Vamos arrumar aqui, né, mano Vamos dar um jeito Pros moleques poderem andar aí Vamos chegar no pico Tem uns obstáculos novos aí E a rapa presente Vamos que vamos, Davi Aí, marquei com o Henrique aqui Mas não chegou ainda Então vamos filmar umas do Sandrão Sandrão, vocês já estão ligados Que o maluco arrebenta E vamos gravar umas linhas dele aí E umas manobras da hora Só foi falar dele, Cris Chega, ó Chegou logo com o Richard Salve Salve, cachorro Era do meio de meia, né Olha o Richard Estouro Shapinho novo Skatinho novo Agora vamos ver Vamos render de todo mundo aí, mano Que vai tá da hora, hein Ai, os moleques tá tudo aquecido agora, mano Bora filmar os moleques aí As majeta As majeta As majeta As majeta Se inscreva no canal 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 Vamos ver o que os moleques vão mandar agora na noitezinha Começando com o Sandrão E aí 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 Pega Valeu Quase E aí 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 E aí